O mundo das creepypastas surgiu lá em meados de 2012. A internet era lotada de histórias, envolvendo jogos amaldiçoados ou programas perdidos. Geralmente essas histórias eram bem clichês, de pessoas que encontram algo em seu sótão ou compraram algum CD perdido em uma vendinha próxima à casa, e quando foram testar tinha algo de errado com essas fitas. Aqui no YouTube, principalmente nessa época, inúmeras pessoas faziam vídeos relatando essas histórias. Mas apesar de tudo isso, as creepypastas não envolviam apenas jogos ou programas, e sim, entidades, que eram criadas e anunciadas na internet, geralmente inserindo uma história macabra por trás, e um mistério em relação ao seu surgimento. Há várias histórias que viralizaram na internet, como por exemplo a história do Jeff, The Rake e inúmeros outros. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, falando sobre algumas histórias e explicando o surgimento dessas imagens. Até porque algumas imagens simplesmente são inseridas como parte de uma creepypasta, mas na realidade a verdadeira imagem surgiu de um contexto totalmente diferente. Mas uma das histórias mais famosas, juntamente com o Jeff, foi o Slenderman, que surgiu como uma história sem pretensão nenhuma. Slenderman surgiu em 2009 por conta de um concurso na internet de um fórum chamado Something Awful, e nele era preciso criar uma criatura sobrenatural. O vencedor foi Eric Knudsen, responsável pela ideia da então entidade Slenderman. E como todo personagem inserido em uma história, ele também conta com suas características próprias, como por exemplo, o Slenderman é descrito como muito alto e magro, com braços muito longos, e pode se estender para intimidar ou capturar presas. Ele não tem rosto e sua cabeça é branca e usa um terno preto. Ele está normalmente associado à floresta, consegue apagar a memória de suas presas, além de causar alucinações e desespero em suas vítimas, fazendo com que elas sejam capturadas fácil e rapidamente. Aqui no YouTube você consegue encontrar vários vídeos falando sobre essa história completa, ou pelo menos as histórias que envolvem o tão lendário Slenderman. Vale ressaltar que a Capipasta ficou tão famosa que lançaram um jogo que também inundou a internet nessa mesma época, com várias pessoas fazendo gameplays relacionadas ao próprio. E por último, um filme foi lançado com a mesma temática. Porém as coisas começam a ficar estranhas. E tudo isso por conta das histórias que eram contadas do Slenderman, que geralmente em todas elas, o personagem sempre era encontrado em florestas, procurando crianças, e geralmente seu som era de um ruído bem esquisito, e isso chamava a atenção delas. E quando elas menos esperavam e ficavam olhando para a criatura, elas eram pegas. Mas o mais estranho de tudo isso, é que apesar de algumas pessoas acharem que era uma criatura perigosa, teve histórias que na realidade diziam que era uma criatura lendária que queria o bem para as crianças. Ou seja, na verdade, ele capturava elas para levar para um submundo onde era sua casa. E lá eles poderiam encontrar algo interessante ou algo muito bom para suas vidas. E isso na realidade sempre teve na internet, várias pessoas se aproveitando de algumas histórias para influenciar a cabeça das crianças com algo positivo. E o pior disso tudo, é que envolvia rituais para que fosse possível alcançar a criatura, porque ela não aparecia de forma aleatória, era preciso realizar esse ritual, mesmo que isso envolvesse o fim da vida de alguém. E é justamente sobre essa história que aconteceu uma das coisas mais terríveis relacionadas a uma creepypasta, porque saiu do lado da ficção e foi levada para o outro lado, o lado real da vida. E nessa história, se envolvem três meninas, onde duas delas começaram a se interessar pelas histórias do Slenderman. Eles descobriram esse suposto ritual e seguiram as recomendações para realizar o mesmo. Lembrando que a história que eu vou contar foi baseada em uma história real, então nada aqui foi inventado e realmente aconteceu. A vida de um estudante no ensino médio norte-americano, por vezes, pode ser uma experiência traumática, simplesmente porque o país sustenta uma taxa de 41% de alunos que sofrem bullying ou rejeição. O que é disseminado pela mídia através de representações dramatúrgicas não chega nem perto do nível das brutalidades que o jovem sofre na realidade, tanto que os efeitos podem ser duradouros e, às vezes, perigosamente irreversíveis. Em meados de 2012, na cidade de Washka, em Wisconsin, nos Estados Unidos, Peyton se aproximou de Morgan Chaser, na escola simplesmente porque sempre via a garota sentada sozinha, isolada de tudo e de todos. E segundo Peyton, Morgan não era considerada muito querida, tampouco parecia ter algum amigo, e ela conseguia se identificar com isso. Com apenas 10 anos de idade na época, ambas se tornaram melhores amigas, saíam da escola juntas, brincavam, dormiam uma na casa da outra e chegaram a viajar em família. Com tanto carinho e consideração, Peyton apelidou Morgan de Bella, e tudo começou a mudar o rumo da história com a chegada de uma nova garota, seu nome era Anissa Weyer, que passou a integrar na mesma turma após dois anos. Morgan se aproximou de Anissa e a convidou para serem amigas, a história se repetiu, e o trio de repente se tornou inseparável, e costumava fazer brincadeiras e jogos, e chegaram no Slenderman. Peyton não se lembra muito bem de quando as outras ficaram tão obcecadas com essa história. Morgan e Anissa, depois que descobriram a história sobre a tal entidade, passaram horas falando sobre ela, assistindo vídeos no YouTube e lendo histórias em fóruns de comunidades da internet. Peyton na época confessou que achava a história muito real, porém tentava se manter ao máximo longe de tudo aquilo, e temendo perder o laço de amizade, apoiava as outras garotas, visto que elas pareciam estar mais conectadas por conta ali da relação da lenda urbana. E tudo naquela união, após isso mudou, não havia mais brincadeiras sadias e comuns, nem entre o trio ou qualquer outro jovem da época. A lenda do homem sem rosto, que raptava crianças e oferecia recompensas, estava em alta. E aparentemente, naquela época da ouvidos às vozes dos torcidas, que falavam em vídeos e frases fantasmas em salas de bate-papo, se tornou uma febre por todo o país. E não demorou muito para que as garotas se reunissem, a fim de invocar a entidade e cumprir as supostas tarefas para agradar. Mas alguns anos se passaram, e em 30 de maio de 2014, Morgan completou 12 anos de idade, e decidiu comemorar a data em uma festa do pijama com suas duas únicas amigas. Inclusive sua mãe, Stacy, disse que ela estava muito animada naquele dia, ela disse isso em uma entrevista, depois que aconteceu tudo a situação. Mas prosseguindo, as garotas naquele dia saíram para patinar em uma pista fechada, brincaram e comeram pizza enquanto assistiam televisão. Peyton achou curioso o comportamento de Morgan, que se recusou a ficar acordada a noite toda, apesar de se tratar de um dia importante. Na manhã seguinte, bem cedo, o trio foi até um bosque para passear e brincar de esconde-esconde. Em certo momento, as garotas decidiram ir ao banheiro, e foi aí quando tudo começou. Anissa tentou apagar a Peyton lá dentro, mas não conseguiu. Então Morgan arrastou a garota até a floresta de novo, e desferiu 19 facadas na amiga. Após a tentativa de um suicídio, as duas fugiram da cena do crime e deixaram Peyton para morrer. A menina foi atingida nos braços, nas pernas, no peito e no abdômen. E apesar de estar terrivelmente ferida e perdendo muito sangue, ela conseguiu se arrastar até a margem da estrada, e foi socorrida por um ciclista que passava ali na região. Seu nome era Greg, que assim que viu a menina, ligou para a polícia. E felizmente, ela conseguiu sobreviver. Morgan e Anissa foram presas perto da estrada Interestadual 94, em uma loja de imóveis de Stenhoffel. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas a faca usada no crime ainda estava com Morgan. E de acordo com as garotas, tudo que fizeram foi para cumprir um dos pedidos do Slenderman. Pois é, para poderem acessar o seu esconderijo secreto, que segundo a lenda, ficava em algum lugar da floresta nacional de Nicolet, lá em Wisconsin. Anissa Ware disse que a entidade mataria seus pais se não lhe entregasse a alma de Peyton. Enquanto ela se mostrou extremamente assustada e arrependida, Morgan já não demonstrou qualquer sinal de remorso. Ela friamente alegou que o ataque era necessário para se provarem dignas e chegar onde queriam. Ainda adicionou em uma declaração a um detetive que ela já quis machucar pessoas antes, porque não foram legais com ela. Através de depoimentos, a polícia descobriu que o crime foi premeditado e era para ter ocorrido em um dia diferente. Peyton seria amarrada e amordaçada para a situação, porém Morgan confessou que estava muito cansada para isso, então resolveu deixar para outro dia. Em dezembro de 2017, Anissa Ware foi condenada a 25 anos de prisão em uma instituição psiquiátrica, depois de se declarar culpada como cúmplice de homicídio doloso. Em fevereiro de 2018, Morgan Jaser foi condenada a 40 anos de reclusão em um hospital psiquiátrico. O juiz Michael Bowery disse que a medida foi tomada a fim de proteger a comunidade e garantir que não haja reincidência. O caso das garotas recebeu ampla repercussão na mídia, principalmente por meio de debates sobre o papel da internet na sociedade e como pode haver influência negativa na formação da psicologia juvenil. Cerca de sete anos depois do ataque, que quase tirou a sua vida, Peyton voltou à escola. Em outubro de 2019, a garota declarou com resignação. Eu aceitei todas as cicatrizes que tenho. Provavelmente desaparecerão com o tempo. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que o próprio filme foi meio que baseado na história real, já que em sua sinopse, as amigas Ren, Hailey e Chloe e Kate levam uma vida entediante no colégio. Quando ouvem falar no monstro chamado Slender, elas decidem invocar ele através de um vídeo que elas viram na internet. E a brincadeira se transforma ali num perigo quando todas começam a ter pesadelos e visões do homem sem rosto, com vários braços e capaz de fazer suas vítimas alucinarem. Um dia, Kate desaparece e como a polícia não dispõe de nenhuma prova pra investigação, então as três amigas fazem a sua própria busca, enfrentando ali a criatura. Além disso, eu não vou me recordar em específico qual que foi o episódio do America Horror History, que também conta essa história de modo detalhado, sendo praticamente fiel à história real. Então caso você saiba o episódio, deixa aí nos comentários pra galera que ficou interessada nesse caso. Mas, e você? O que pensa sobre isso? Você realmente acha que uma creepypasta pode apresentar um perigo pras crianças que leem? Ou simplesmente são casos muito específicos que podem acabar acontecendo como esse? Comenta aí embaixo também. Desde já eu agradeço por você que assistiu até aqui, não esqueça de se inscrever e deixar um like aí caso tenha gostado. E até a próxima! E aí